Toca música! Eu só acredito porque eu tô narrando dá licença, sabe quem tá comigo aqui hoje no Resenha Loading? Ele é um demoste! João Guilherme meu amigo, que alegria, que honra ter você aqui! Obrigado Vanessa! Pô, gostei da abertura, sensacional prazer grande estar aqui com você com todo mundo aqui, muito obrigado pelo convite, pela honra de te rever e da gente poder conversar aqui, muito legal! Estamos na Rede Com o Brasil e também no YouTube se você não tá inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho pra que você receba todas as notificações e pra me ajudar nesse papo eu tenho aqui, olha são os meus comentaristas Loading estão em formação Marlon Maicon faz-me abraça que é Sérgio Ramos da Baixada e B. Oliver Sérgio Ramos é bababa, fala rapaziada! Beleza aí? Vamos junto! Como é que surgem esses bordões, João? Da onde surgiu isso? Ah, essa é a grande graça do negócio surgiu espontaneamente o toca-música então é o mais espontâneo de todos porque o que aconteceu? eu tava narrando um jogo do campeonato italiano em 2014, era um jogo do Torino que eu me lembro e aí saiu um gol e a música já tava rolando só que eu narrei o gol gritei o gol e a imagem fechada no cara que fez o gol eu tava narrando do estúdio só que de repente abriu a imagem e o árbitro parado o gol não tinha sido validado tava impedido e aí eu falei opa, não toca a música não, hein? não toca a música não porque o gol não valeu e tal e aí vira que segue continuava ali narrando o jogo pouco tempo depois o mesmo cara fez o gol aí eu falei opa, agora sim toca a música que é gol do Torino e aí foi aí quando eu saí da transmissão várias pessoas comentaram comigo pô, olha lá esse negócio aí que você falou toca a música pô, legal tem uma música na hora do gol então toca a música e foi assim que surgiu do nada e os outros bordões, né? porque você tem é difícil porque não sei, às vezes as pessoas ficam pensando no processo aí eu fico em casa pensando eu sempre tive essa curiosidade por exemplo com os jogadores será que o Romário fica pensando o bobo, o rei, não sei o que será que esses caras pensam nisso? será que o narrador pensa no bordão que ele vai usar? é estudado isso? não assim, no meu caso o que que acontece? a gente tá aqui conversando batendo um papo então tem alguma coisa que às vezes fica na minha memória eu guardo alguma frase algum nome e aí durante o jogo você se lembra e solta aquilo isso acontece muito você tá lendo um livro você tá ouvindo uma música aí caiu bem, né? você tá conversando com alguém funcionou e aí de repente do nada no meio do jogo você lembra e fala mas muitas vezes você fala e não dá nada porque quem faz realmente o bordão é o público o público é que repercute e consagra isso não, mas eles consagram se você ficar repetindo aquilo não não porque se as pessoas não falarem pra você por exemplo toca música se eu saio daquela transmissão e ninguém fala comigo eu não seguiria com toca música porque passaria batido aí a galera pô, toca música toca música que desagradável as pessoas comentam e quando as pessoas comentam você percebe que aquilo bateu no ouvido caiu bem caiu bem e aí surge o bordão é assim que nasce o bordão mas não tem nada planejado não, eu vou sair de casa ah, hoje eu vou falar tal coisa que vai virar um bordão não, isso não pelo menos comigo nunca aconteceu João, aproveitando esse assunto de bordão o Sérgio Ramos é, o Sérgio Ramos da Baixada você ainda vai lançar você vai lançar um bordão pra ele vai espero que sim é, em relação a rascaeta aquele bordão de debochado surgiu com ele mesmo? porque você fala muito com ele não, não como é que surgiu esse bordão de deboche? legal, legal ficou famoso com a rascaeta mas não surgiu com a rascaeta não você vê essas histórias do por acaso o termo deboche nesse sentido que eu uso como bordão ele surgiu um dia estava na redação você conhece o Balotelli nosso companheiro o Jailson é igualzinho o Balotelli é igualzinho o Balotelli é igual mas o futebol é igual também joga muito bem joga muito bem joga muito bem mais ou menos mas é mais mais ajuizado é mais tranquilo aí o que que acontece aí ele ele veio falar comigo de uma transmissão que eu tinha feito no dia anterior aí ele falou assim porra João Guilherme porra a transmissão foi muito boa cara a transmissão foi um deboche aí eu fiquei olhando pra ele e falei porra como assim deboche deboche você está me criticando não, eu estou te elogiando eu falei mas o cara eu nunca vi isso tirou onda é, eu nunca vi deboche como um elogio né aí ele falou não, porque é o seguinte cara lá na minha rua na minha comunidade lá a galera usa esse termo quando acontece alguma coisa boa é um deboche por exemplo o cara meteu um golaço na pelada porra que deboche hein o cara foi no baile e pegou a menina gata porra que deboche você é um debochado beleza aí passou passou ficou aquilo na minha cabeça esqueci um tempo depois eu estava fazendo o jogo da Europa League a final da Europa League Arsenal e Chelsea e o Hazard arrebentou no jogo cara e aí no meio do jogo eu lembrei daquilo do deboche falei porra esse Hazard está jogando demais o Hazard você é um deboche cara e ali foi a primeira vez mas quando eu falei pro Arrascaeta né e pela audiência pela repercussão que o Flamengo traz aí virou virou o deboche colou no Arrascaeta e tal e é isso aí foi assim que surgiu o João qual a importância dos bordões pro narrador em si você acha que foi de suma importância pra te popularizar mais entre as pessoas você acha que um grande narrador também precisa de um grande bordão não acho que não acho que necessariamente não precisa ter um bordão mas eu acho que o bordão ele valoriza o narrador ele se torna uma identidade do narrador o cara muitas vezes ele é conhecido pelo bordão dele então não necessariamente um grande narrador tem bordões mas quando ele tem até porque você tem vários né João não é um só é mas aí as coisas vão surgindo é como eu expliquei aqui nada que tenha sido assim planejado ah eu vou falar isso na hora do gol eu vou criar esse bordão mas eu acho que isso é muito bacana assim valoriza né eu fiquei até orgulhoso aí da sua abertura que você falou um monte de bordões assim são bordões que a galera curte gosta isso é tanto tempo né João a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Sport TV depois a gente se encontrou nos canais Fox e a gente foi pra ESPN no grupo Disney trabalhar juntos você me ajudou no Narra Quem Sabe né a gente vai falar um pouco sobre isso então assim é uma experiência de vida a gente compartilhou tantos momentos na nossa vida é tão bom muitos momentos muito legal a gente vai contar uns negócios de baixador aí gente tem aqueles tá bom mas então é isso cara o bordão eu acho que ele que ele valoriza o narrador né eu acho bem legal assim além de ser de fazer grandes narrações tem muitos narradores que são lembrados por grandes narrações e também por grandes bordões né eu acho que é bacana populariza ah eu acho que sim populariza sem dúvida João então você fez Copa do Mundo Copa do Brancinho Libertadores você que isso na parte do deboche você é o monstro da narração muito obrigado amigo valeu você queria ouvir a sua voz com tudo isso que você tem pra você levar pro mundo um videogame um jogos de videogame de futebol você sabe que o João Vima é pirata né oficialmente mas pirata rola por aí eu acredito nisso não ah outro dia me mandaram um piratão aí tem rolando por aí tá aprovado ou não lá na rua da alfândega lá o cara falou falei é mas eu tô lá e era eu mesmo não mas acho que é bacana acho que é muito legal e eu tenho dois filhos assim que consomem muito que são da geração videogame que adoram FIFA aquela coisa toda e tem um lado muito legal também do videogame pro narrador que o videogame ele ajuda muito o narrador na preparação pros jogos cara porque tem muitos times foi assim que a Renata Silveira que nós dois escolhemos essa voz lá pros canais Fox Esporte e hoje está na TV Globo porque você me ajudou a escolher a Renata foi assim que ela começou a treinar no videogame do filho dela lembra? que a Renata era professora de dança e não era jornalista não tinha essa vivência que a gente tinha que história legal essa essa é uma história que deixa a gente até orgulhoso né Vanessa muito bom mas assim o videogame tem muito jogo que você faz de times que não são muito conhecidos de jogadores que não são muito conhecidos e o videogame ele está cada vez mais real ele tem as características ele tem as informações o tipo físico do jogador praticamente como ele é na vida real então muitas vezes eu faço jogos de times menores ou menos conhecidos e eu vou lá jogar com os meus filhos e eu vejo olha aqui o número 9 é assim ele tem a perna esquerda como característica mais forte dele e tal e ali já é uma preparação pra sua transmissão então acho o videogame espetacular muito legal muito legal João então eu queria saber essa manda ver deixa eu me preparar aqui já encostei na parede já eu queria saber qual foi o convite que você recebeu não sei se você chegou a aceitar ou não mas da coisa mais inusitada pra você narrar qual foi a coisa mais inusitada que você já narrou ou recebeu proposta pra narrar cara a coisa mais inusitada que eu já narrei eu não posso falar pode falar agora eu não posso falar não vou escolher outra que medo né do que ele vai falar agora você vai falar João eu acho melhor não a versão censurada você viu o olhar do homem você viu que ele é pornográfico a emissora pode ser doada é pornográfico talvez a emissora pode ser doada não assim eu vou contar então conta que loucura agora eu gostei é importante esclarecer fala logo e isso faz muitos anos eu era solteiro estava iniciando a minha carreira e fui participar de uma despedida de solteiro você narrou a despedida de solteiro? a despedida de solteiro a despedida de solteiro aquela coisa e tal e aí o tempo foi passando a noite foi avançando e a despedida de solteiro foi virando despedida de solteiro mesmo e tal aí de repente lá no meio de tudo o cara fala é João Guilherme narra é aí eu narrei dá uma palinha pra gente ah não me lembro não mas eu 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 narrei e foi uma boa partida? foi uma narração vibrante sim foi uma narração intensa uma narração muita emoção uma narração emocionante é tipo assim tipo quando a bola vai cruzada na área no escanteio aos 44 segundos o tempo a confusão e estamos ali e eu estou lá narrando tudo foi divertido pra você né? sim sim isso é uma brincadeira mas isso realmente aconteceu uma brincadeira entre amigos agora na parte profissional o algo mais inusitado que eu narrei e que eu não fui convidado aconteceu espontaneamente as coisas acontecem naturalmente foi a decolagem do avião do Flamengo lá pro mundial de clubes cara essa história essa narração repercutiu muito cara muito 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 e como é que aconteceu a narração da decolagem do avião a gente estava lá pra entrar no ar no Fox Sports no programa e o voo do Flamengo atrasou porque tinha aquela multidão na rua o ônibus demorou pra chegar e tal e na hora que abriu o programa que eu fazia lá o Espírito de Futebol a imagem abriu já com o avião taxiando e indo pra cabeceira da pista pra decolar aí o Rogério Micheleti nosso o chefe ele falou João é o seguinte narra isso aí narra aí abriu o programa narra aí com a imagem do avião já tá aí tá aí narra aí amigo na hora que abriu o programa o avião chegando pra decolar aí eu narri eu narri a decolar de avião lá do Flamengo cara inacreditável passou até no Catar no Japão mas João você pegou um período que a Fox tinha exclusividade pela Libertadores a transmissão e um momento muito bom ali onde você 2019 o Flamengo na Libertadores você conseguiu narrar muitos momentos interessantes importantes muitas conquistas do Flamengo num período curto e aí você acha que foi isso que te ajudou a ficar identificado como uma voz que narra e que tem uma identificação com a torcida do Flamengo sim sem dúvida mas é legal dizer também né é porque a conquista do Flamengo 2019 ela foi muito marcante realmente mas por exemplo antes eu tinha feito em 2012 no primeiro ano da Fox eu narrei a primeira e única conquista do Corinthians em Libertadores uma coisa que até hoje também muitos ponenteanos lembram da narração do gol do Romarinho aí em 2013 eu narrei a conquista também inédita do Atlético Mineiro com aquele time de Ronaldinho Gaúcho e tal são transmissões que ficam eternizadas isso as torcidas até hoje lembram muito falam muito comigo mas de fato a do Flamengo de 2019 por ser o Flamengo um time que tem a maior torcida do time mais popular que não ganhava Libertadores há 38 anos e toda a trajetória como ela aconteceu e eu ser a voz que estava ali durante todo esse percurso realmente criou uma identificação muito grande você sabe que eu uso aquela sua transmissão dos momentos finais do jogo para ensinar a trazer a emoção para os narradores que eu treino muito obrigado para ensinar a construção da emoção e aí não tem a ver só com a emoção do gol mas a construção da emoção quando você do momento rememora na cabeça do torcedor tudo o que o time fez para chegar até ali e o quanto você vai valorizar aquele momento final do jogo realmente eu estava inspirado naquele momento foi algo muito especial realmente porque era um roteiro e é até legal você mostrar isso para os seus alunos porque é uma demonstração de que tudo pode acontecer num evento narrado ao vivo mas não é quase sempre que acontece aquilo ali é muito raro porque Vanessa eu já estava preparando uma narrativa para perder que era o seguinte River Plate vai se aproximando do seu quinto título de Libertadores o River Plate ganhando a segunda Libertadores seguida o Flamengo depois de 38 anos chegou a uma final de Libertadores não deu mas chegou a final e tal eu já estava ensaiando esse discurso que era um discurso que eu falaria daqui a 3 minutos só que em 3 minutos tudo mudou então é um belo exemplo de que você tem que estar preparado para tudo porque o aluno é isso cara e uma partida de futebol um evento esportivo ele não tem um roteiro pré-estabelecido e o narrador tem que estar pronto para narrar e achar as palavras naquela hora para você que está acompanhando a gente aí e você que é narrador quer ser narrador quer ser repórter quer ser comentarista pega essa transmissão você vai ver que o Gabigol ele sai de campo e aí o comentarista fala olha o Gabigol está saindo em você já fez a parte dele tipo assim deixa eu construir a emoção aqui não vou ficar aqui descrevendo quem caiu quem ganhou o cartão você começa a falar ele já está para sempre na galeria é e você começa a descrever o que foi a campanha até ali o que o Jorge Jesus fez para você chegar no ápice quando o juiz apita e você constrói aquela emoção eu começo a falar a escalação do time do Flamengo que ganhou a Libertadores em 81 é isso e remeto a 2019 quando eu digo a escalação do time que estava vencendo naquele momento porque isso aí é muito aí é para você você aí que acompanha a gente e que quer ser um bom narrador ser um bom narrador não é de repente do nada sai um gol você grita gol não é isso é construir essa emoção para você fechar aquilo lá em cima contar uma história é isso maravilhoso é muito legal e realmente foi um momento marcante da minha carreira uma repercussão absurda até hoje trabalho muito bom e então Vanessa respondendo a sua primeira pergunta obviamente que com essa transmissão com a importância histórica daquele momento de fato criou-se uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo isso é inquestionável quando que você descobriu esse seu talento ou a paixão pela narração? muito legal essa pergunta muito cedo assim com 5 6 anos eu já ficava na minha casa narrando coisas que vinham da minha cabeça vendo jogos na televisão e narrando minha mãe e meu pai eram muito apaixonados por rádio então na minha casa sempre tinha um rádio ligado em qualquer cômodo que eu fosse então eu ficava ouvindo muito as narrações os jogos e naquela época passava bem menos jogo na TV era mais no rádio então eu ficava ouvindo e me encantava com aquilo me emocionava e procurava imitar aí dali eu já evoluí para virar o narrador da pelada da minha rua eu narrava pelada eu jogava e narrava mais narrava do que jogava e aí tanto é que eu era o narrador eu arrumei meu espaço ali aí depois virei o narrador do torneio de futebol no meu colégio e assim foi desde cedo eu descobri nunca foi uma brincadeira sempre foi levando a sério sempre trouxe isso para o meu objetivo eu acho que desde sete oito anos é o que você quer ser aí eu falava eu quero trabalhar em rádio na minha época o meu sonho era trabalhar em rádio eu quero ser narrador esportivo eu quero ser o que é o José Carlos Araújo o Jorge Cu Valdir Amaral na época eu falava muito isso deixa seu like aí que está bom demais compartilha esse conteúdo João Guilherme inacreditável querido se você não está inscrito ainda se inscreve no canal aciona o sininho para que você receba todas as notificações a gente está aqui na Rede Com Brasil e também no YouTube João eu sou locutor de supermercado já tenho 11 anos de carreira faz aí a promoção faz aí a promoção Gabigol faz você aproveita a promoção especial para você no Gabigol da final saindo a R$ 9,99 com o gol da Libertadores comenta boa garoto parabéns eu tenho 11 anos já como locutor de supermercado isso é uma carreira muito grande mas a mesma coisa que você falou eu fui convidado para narrar jogos na rua já fiz formatura na época do exército qual é a dica que você tem para dar não só para mim como outras pessoas que querem ter a oportunidade de ser um narrador de futebol pois é você acabou de falar a palavra que é decisiva oportunidade é uma questão de você ter a chance de mostrar o seu talento muitas vezes acontece muitas vezes não acontece eu tive essa oportunidade dei essa sorte eu acho que o mais importante é você estar pronto para a oportunidade porque às vezes pode aparecer só uma vez e essa oportunidade pode mudar a sua trajetória então você tem que se preparar muito você tem que saber tudo o que está acontecendo em relação ao assunto que você vai falar no caso o esporte você tem que ser um cara muito bem informado e você já tem uma vantagem porque você já é um narrador um locutor então você já tem as técnicas desenvolvidas para você algo natural então isso é uma é uma questão de oportunidade realmente e aí estar bem preparado para aquela oportunidade você fazer se tornar uma nova chance e isso que você está falando é importante porque quando eu comecei a estudar para ser narradora eu tive a conversa com o Galvão e o João participou bem desse bastidor dos meus momentos ali do EsporteV que eu comecei a narrar bastante 2007 Panamericano 2008 Olimpíada exato e fiquei muito ali no bastidor com o João para aprender e o Galvão falou para mim aprenda e tenha cultura geral para que você possa na hora de uma transmissão de basquete aparecer um astro de Hollywood que ganhou o Oscar você tem que falar quem é esse cara exatamente você tem que estudar muito porque não dá para você estar com o cara premiado ali em close nele e você não fala quem é o cara é porque a transmissão ela não é só o jogo acontecendo ela tem todo o entorno ela tem o pré ela tem o meio e ela tem o fim e durante o jogo não é toda hora que a ação está acontecendo e aí você tem que estar preparado para aquilo para fazer uma pergunta para o comentarista é saber a hora de passar para o repórter perguntar alguma coisa ao repórter isso que a Vanessa falou é muito importante é apareceu alguém na imagem o narrador ele sempre tem que destacar o que está na imagem aparece alguém você tem que saber quem é você tem que falar daquela pessoa então é isso a preparação ela é diária constante você tem que estar sempre bem informado algum repórter algum comentarista que te irritou profundamente ou então que falou uma besteira bizarra e você falou como é que eu vou corrigir esse cara porque é muito ruim você corrigir no ar também já mas eu eu procuro até porque eu me sinto meio desconfortável de corrigir a pessoa assim no ar na lata eu acho que é muito feio muito deselegante então eu procuro avisar internamente assim hoje em dia tem um whatsapp e quando não tinha um whatsapp como é que fazia ele falava com o coordenador na parte na comunicação interna avisa o fulano que não é isso não é aquilo ali pede para ele falar para ele corrigir hoje em dia já tem um whatsapp que é mais fácil sabe como é que é tem gente que manda na lata eu acho que é desagradável eu ensino assim você falou sei lá esse é o terceiro gol do fulano aí para eu não te corrigir na hora eu falo assim é os três gols lá na libertadores mas esse último do brasileiro né João eu não estou dizendo que eu não estou dizendo está errado eu estou de forma educada sutil de corrigi-lo e ele se tocar agora tem gente que não tem gente que entra de carrinho na canela sem dó sem piedade eu particularmente não gosto eu não me sinto à vontade então eu procuro internamente soa grosseiro se a pessoa está perto de mim eu fecho o microfone se a câmera não está mostrando e aí eu falo com ela é isso aqui não é aquilo ali não como já fizeram comigo mas é bom né é muito ruim você vai ao ar um erro e ninguém corrige já fizeram comigo das duas maneiras da maneira deselegante e da maneira elegante então assim eu confesso que não gosto eu acho eu prefiro internamente avisar a pessoa e a própria pessoa corrige eu acho que fica mais mais legal e Armando Nogueira querido grande Armando Nogueira que a gente teve a honra de trabalhar e aprender muito com ele uma das lições do Armando Nogueira era essa errar não é feio feio é não corrigir é isso aí João é isso você que já teve uma vasta carreira também na rádio na rambi na televisão faz as principais queria ter o futebol dele tudo bem veneno e a conta bancária dele também boa garoto mas quais as diferenças principais que você viu ao longo desse tempo em narrar na televisão e na rádio você acha que na rádio é mais difícil porque tem que prender mais a atenção do ouvinte ali na televisão acho que vocês estão vendo a imagem é mais depende 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 assim eu acho eu acho que as duas são difíceis você tem que estar muito bem preparado e você tem que realmente ter um dom uma vocação para fazer aquilo ali no rádio o desgaste é mais físico porque você fala o tempo todo então exige muito da sua capacidade respiratória porque o rádio não tem a imagem então a imagem vem através da sua voz e o narrador é o que fala mais tempo e das pessoas que estão com você na transmissão na televisão há um desgaste mais mental porque você tem a imagem você complementa aquela imagem mas você tem muito mais detalhes para prestar atenção numa transmissão de televisão a própria imagem o que aparece na imagem o que é inserido ali as pessoas que estão falando com você o tempo todo no seu ponto faz isso faz aquilo bota o Marte agora aqui sai o gol em tal lugar tudo isso as pessoas estão falando ali então o desgaste mental ele é maior você sai até mais cansado de uma transmissão de TV do que de uma transmissão de rádio e quando você tem que sair de um esporte para outro como é o caso da Olimpíada que eu tive essa oportunidade de narrar e eu acho que quem narra a Olimpíada Pan-Americano narra vários esportes é monstro só tem essa definição é monstro ali você o grande teste de um narrador é narrar uma Olimpíada porque você está narrando natação que é um ritmo aí daqui a pouco mudou entrou o cara do judô você já vê o comentarista do judô vindo você já fala ferrou agora mudou para o judô daqui a pouco você já está no tênis já está no hipismo são esportes um nada a ver com o outro esse é o grande momento do narrador porque ali ele tem acesso a várias modalidades e cada modalidade tem o seu jeito o seu ritmo a sua forma de narrar a sua regra os seus jargões então é um desafio muito interessante então quem passa por isso está preparado além do futebol qual é o que você mais gosta de narrar? basquete eu adoro basquete também basquete é emocionante basquete é muitas vezes o basquete é mais emocionante do que o futebol acho que grande parte das vezes porque o basquete às vezes com uns 5 segundos não tem nada definido eu já narrei jogo agora posso contar um bastidor teu? um bastidor então o João ele narra não vou contar uma coisa o João ele narra gente assim ó tipo assim olha aí pulando de tal blá 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 não sei o que caraca maluco você sabe que outro dia é surreal no outro dia não já há alguns anos mas assim com o avanço da comunicação das redes sociais das câmeras que estão aqui nos celulares eu comecei a ver imagens de bastidores coisa que a gente não via você não se percebia então não me percebia e eu comecei a perceber isso assim porque tem narrador e aí é uma coisa de cada um cada um tem o seu estilo o seu jeito tem um cara que tá narrando parece que ele tá jogando ele tá em pé ele tá pulando ele tá dando soco no ar e eu realmente reparei assim eu tô ali igual a gente tá aqui como se estivesse na sala da sua casa voz baixinha mas no ar o que mais chama a atenção é o seguinte o bicho tá pegando ele tá aqui assim eu tô assim pulando cruzou pra não sei quem é engraçado eu nunca tinha reparado nisso não Vanessa agora peraí aí vamos fazer um exercício aqui aí tem aqueles que pagam boleto enquanto o jogo tá rolando estão assistindo outro jogo enquanto estão narrando pagar boleto eu já paguei enquanto o jogo tá rolando e renovei a assinatura de um jornal na época maravilhoso mas sabe quando isso? num jogo de futebol não dá pra fazer isso num jogo de basquete não dá pra fazer isso num jogo de vôlei não dá pra fazer isso mas num jogo de tênis dá pra fazer isso é o que aconteceu comigo na ginástica eu fiz era ginástica artística era aquele negócio do solo toca uma música ali dois minutos de música e eram quatro da manhã é muita coisa pra fazer é Copa do Mundo de Ghent Copa do Mundo de Madrugada é isso e a musiquinha tá aí eu dormi aí a Andréia comentarista do Esporte TV de ginástica crava a saída Diego Hipólito acordou isso é um belo exemplo de que como cada esporte tem o seu jeito de ser transmitido porque por exemplo tem eventos que você não fala toda hora o tênis é um deles a ginástica artística por exemplo um esporte dificílimo de ser transmitido maratona e a marcha atlética também que é muito longo muito longo e você tem que e não acontece muita coisa não acontece muita coisa principalmente na marcha atlética e você acaba virando meio que um guia turístico assim porque por exemplo maratona de Londres aí você fala na cidade de Londres ali está o Big Ben e tal passa em frente ao palácio de Buckingham você vai contando história aquela coisa toda e vai enchendo o tempo e assim vai essa é a narração então quer dizer narrar tênis narrar maratona narrar marcha atlética narrar futsal narrar showball narrar vôlei narrar basquete narrar tudo é diferente cada um tem o seu jeito natação esse pessoal é apaixonado por narração natação ela é muito parecida nas provas de pista com a narração da natação atletismo e natação as provas de velocidade as narrações são bem parecidas o estilo mas já a prova ali de campo já é completamente diferente e quando o cara é bom ele narra sem ver ele narrou a medalha do Tiago Pereira na natação sem ver a prova pan-americano 2007 assistam porque é perfeito como foi isso? cara que loucura isso aí e você sabe que os você vê como é que o tempo passa né quando foi isso que eu já não lembro mais pan-americano de 2007 ah é eu tava narrando esse pan-americano Rio de Janeiro e você tava na arena do vôlei de praia eu tava na arena do vôlei de praia no Leme aí eu não sei porque entra uma ordem no meu no meu fone de alguém lá da coordenação e eu falo assim João você vai ter que narrar a final agora da prova do Tiago Pereira que ele é o favorito pra ganhar a medalha de ouro aí eu virei pra pessoa o João Teodoro do coordenador aí eu falei João só tem um problema eu não tenho a imagem aqui aí ele falou cara eu vou cantando pra você o que tá acontecendo quando começa a largada virada quem tá na frente você narra então vamos fazer isso aí agora eu narro João você vai ter eu sou o ponto tá João você vai ter que narrar agora a prova do Tiago Pereira não tenho como te mandar a imagem agora vamos lá vai começar a prova ele tá na raia 7 vai começar a prova final pan-americana raia 7 Tiago Pereira é a grande esperança do Brasil ele é o grande favorito para conquistar a medalha de ouro e pode ir falando porque o narrador tá falando e a pessoa tá falando na raia 5 tem um atleta americano que tá ameaçando ele nós temos o grande concorrente do Tiago Pereira já começou a prova pode botar o Felps vai Michael Felps na raia de número 5 é o grande concorrente de Tiago Pereira ainda bem que não foi o Felps vai dar lavada agora atenção agora partiram começa a prova vamos juntos com o Tiago Pereira aí você vai enrolando para ganhar tempo vamos juntos com o Tiago Pereira a esperança do Brasil conquistar uma medalha veja aí estão juntos lado a lado o Felps Tiago Pereira uma ponta à frente Tiago Pereira 50 últimos metros atenção 50 últimos metros a virada o Brasil pode conquistar a medalha está na frente se prepare vibre levante agite a sua bandeira ganhou é Brasil Tiago Pereira gente vou te falar você está maluco eu estou apaixonada pelo homem aqui ó estou toda arrepiada meu Deus gente eu estou vendo de pé rapaz eu fiz isso de novo depois de tanto tempo e foi isso Vanessa foi exatamente isso aí era Vanessa no ponto eu acho que era Vanessa no ponto e aí o que aconteceu aí o que aconteceu eu estava lá e aí o cara me passou isso pô João você vai ter que narrar aqui porque não tem outro você vai ter que narrar e você está daí não tinha narrador no estúdio para narrar não sei o que aconteceu eu falei cara tudo bem eu narro só que é o seguinte eu não tenho a imagem aí ele falou vou te contando aí eu fiz a transmissão toda exata muito parecido com isso aqui que a Vanessa fez comigo agora e para imaginar a cena o que eu fiz eu fechei os olhos então eu fiquei narrando com os olhos fechados assim aí quando terminou Tiago Pereira a medalha de ouro é do Brasil é campeão é Brasil é Brasil é Brasil aí quando eu abro os olhos quem está embaixo assim da cabine porque eram os repórteres que iam fazer a transmissão comigo do vôlei de praia Tiago Leifer e Karen Duarte beijo para os dois queridos grandes figuras eles eram os dois repórteres que estavam comigo e eles estavam olhando assim tipo assim maluco esse cara porra o que é isso aí o que aconteceu o que está rolando e tal aí depois eu contei para eles aí o Tiago sempre conta essa história a Karen também mas foi exatamente isso foi assim que aconteceu e isso é a narração é o improviso você muitas vezes narra coisas que você não está vendo que apenas você sente que você pega como referências a narração é muito isso você pega referências e aí vai construindo toda uma uma história muito legal gostei deixa seu comentário porque está incrível essa entrevista bom a gente pode ver aqui até agora que você já narrou grandes momentos sim mas eu queria saber se teve algum momento que você não narrou e ficou chateado tipo poxa Neymar podia ter feito aquele gol eu ia narrar ia ser irado cara já teve algum lance assim cara o pior momento da minha carreira como narrador foi o jogo que eu não gostaria de ter narrado Brasil 1 Alemanha 7 nossa no Mineirão então ali eu gostaria de ter narrado uma vitória do Brasil de ter narrado o oposto o Brasil ganhando da Alemanha não precisava nem ser de 7 2 a 1 estava bom o sentimento ali tipo vou ficar revoltado e vou começar a me irritar e vou começar a criticar vou tentar manter um equilíbrio porque eu também sou torcedor e não gostaria de estar narrando essa tragédia porque ali foi uma tragédia uma tragédia como ninguém nunca tinha vivido no futebol brasileiro foi um grande desafio Vanessa porque era tudo novo ninguém esperava aquilo nem os alemães esperavam aquilo tanto é que a torcida alemã do Mineirão só foi cantar no segundo tempo no primeiro tempo estava todo mundo estupefato ninguém entendia nada do que estava rolando e aí foi um grande teste de profissionalismo porque com 25 minutos no primeiro tempo o jogo já tinha acabado tinha sido resolvido você sabia que o Brasil estava fora da copa só que restava todo o primeiro tempo ainda e mais o segundo e a Alemanha provavelmente como fez encaçapou o Brasil mais ainda e aí o torcedor e você que quer ser narrador tem que entender o seguinte nós estamos transmitindo uma copa do mundo onde nós temos o direito pagamos uma fortuna a gente não pode bater tanto assim a ponto de você pô não quero assistir mais a copa do mundo acabou e assim eu tenho que manter no canal quem está acompanhando a transmissão ali no caso no Fox Sports o número de pessoas essa é a minha missão porque a maioria foi embora acho que de qualquer canal mas eu tinha que segurar alguém ali então você tem que fazer uma transmissão que você tente reter esse público e aí eu procurei narrar o jogo comentar com quem estava comigo por que aquilo estava acontecendo qual era o erro do Brasil e tal a pior derrota da história da seleção brasileira e narrando o jogo e procurando narrar e contar mas sabia que era uma missão praticamente possível foi um grande desafio da minha carreira esse 7x1 porque não dá para passar pano e também não dá para bater de forma avassaladora não e é uma tortura porque você quer que aquilo termine rápido e aí é o contrário demora mais a passar e o jogo está ali e você narrando a pior vergonha da história do esporte brasileiro dentro de casa numa semifinal de Copa do Mundo o Brasil podia ir para a final da Copa cara foi um horror mas ao mesmo tempo foi um grande aprendizado de como a gente pode tentar minimizar algo terrível e conduzir de uma maneira que seja adequada para aquela situação na medida do possível na medida do possível é isso João a gente sabe que imprevisto acontece já aconteceu com você de ter que segurar a emoção ou algum momento engraçado durante a transmissão segurar a risada principalmente a emoção já aconteceu com você não risada não mas eu já tive um problema sério durante um jogo que foi uma crise de rinite alérgica já teve crise de rinite alérgica nunca tive cara você começa a espirrar e você não para mais era um jogo no estádio Caio Martins em Niterói se eu não me engano era um jogo Botafogo e América 1900 e século passado e tal eu estava lá com Raul Plasma e aí cara eu comecei a ter uma crise de rinite alérgica no meio da transmissão e espirrando 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 e aí o comentarista no caso o Raul ele falou muito eu só entrava de vez em quando e dizia o nome de um jogador fulano passava a bola e ele comentava o jogo está muito bom ninguém pensa nisso e eu e me enxugando e tal e você fica nervoso a minha sorte graças a Deus não saiu o gol naquele momento mas eu fiquei uns 20 minutos espirrando sem parar e o jogo rolando mas de emoção não aconteceu não lembra mas assim o emoção em que sentido por exemplo quando eu tive que fazer para o Sport TV a queda do avião da Chapecoense foi muito difícil para mim aquilo eu achei estava eu e Fernando Saraiva e a gente tinha que chegar até o fim daquela transmissão e a gente tinha uma lista de nomes e quando foi confirmado que aquelas pessoas tinham realmente morrido a gente tinha que anunciar os nossos amigos amigos nossos que trabalharam junto conosco na Fox no Sport TV na TV Globo aquilo ali foi muito difícil eu acho que a emoção o narrador ele jamais deve esconder a emoção eu acho que ele não deve esconder a emoção ele deve usar a emoção a seu favor claro que ele não pode exagerar ele tem que manter um determinado ponto um limite que com o tempo de profissão ele sabe qual é esse limite que ele pode chegar mas ele não não deve jamais esconder a emoção pelo contrário a emoção quando tiver emoção o narrador está ótimo a gente já viu o Sérgio Maurício chorando no final da medalha da Olimpíada acho que foi do judô ele chorou pra caramba é muito bonito isso a emoção ela é muito bem vinda aliás o narrador sem emoção ele está com problemas oi João dos esportes que você já narrou no Pan-Americano ou Olimpíada teve algum que você nunca tinha ouvido falar do esporte não conhecia os principais atletas nem a modalidade que você coçou a cabeça ali na hora caraca como é que eu vou falar e teve que estudar muito pra fazer teve um evento o EsporteV me proporcionou narrar todas as modalidades olímpicas de verão e de inverno e também paralímpicas e quando eu fiz pela primeira vez a Olimpíada de inverno que era um evento que não era transmitido com frequência no Brasil e exatamente por ser esporte de neve que é uma coisa que não faz parte do Brasil só uma pequena parte do Brasil tem condições climáticas de ter aquelas modalidades ali então foi algo que exigiu um estudo muito mais aprofundado das regras das referências dos ídolos das grandes potências do esporte tudo isso são coisas que você precisa ter ali pra fazer uma transmissão então a Olimpíada de inverno a primeira vez a partir dali começou a virar mais comum e aí a gente já sabia os caminhos mas a primeira vez foi bem foi bem trabalhosa e a Paralimpíada também nos proporciona pra nós uma emoção fantástica eu tive a oportunidade de narrar a Paralimpíada com um comentarista cego isso aí é maravilhoso era incrível ele tinha um guia que contava o que estava se passando na prova e ele comentava a prova a Paralimpíada é o maior evento que eu já narrei na minha vida não tem Copa do Mundo não tem Olimpíada nossa eu acho que é um dos momentos mais emocionantes é exatamente por isso porque você está vendo ali pessoas muito especiais e que são grandes exemplos se você está aí desanimado na sua vida se você está em depressão se você está triste com o que está acontecendo assista os jogos paralímpicos os jogos para-americanos para-panamericanos que cara aquilo ali não há como você ficar desanimado os atletas nos ensinam muito os comentaristas que fazem com a gente a transmissão eles nos ensinam demais é maravilhoso eu diria que eles são as grandes muletas nossas porque eles têm o conhecimento profundo da modalidade e eles dão a sustentação para que o narrador possa desenvolver o seu trabalho mas essa é uma bela lembrança a Paralimpíada é um evento que eu tenho muita saudade de narrar é muito especial eu me lembro do futebol o futebol de cinco para deficientes visuais cara é um negócio impressionante os caras se guiam por um sininho que tem na bola pelo barulho tipo um guiso e jogam muito e o goleiro ele tem a visão normal que dificulta ainda mais o trabalho deles e eles metem cada golaço jogam tanto fazendo tanta jogada cara é maravilhoso é emocionante é de arrepiar João a criança quer se tornar um jogador de futebol ela se espelha no Neymar se espelha no Imbraimovic Ronaldinho Gaúcho você para ser narrador de futebol se espelhou em quem na época? rapaz essa é uma lista bem grande muito grande porque eu tive eu tive várias influências o meu ídolo na narração tirando eu tirando você é o Osmar Santos Osmar Santos para mim é o meu grande ídolo na narração é o cara que eu ouvi a primeira vez e falei caraca esse cara é demais esse cara ele está muito à frente do tempo dele olha as coisas que ele faz no rádio que coisa maravilhosa Jorge Cury também foi um grande ídolo para mim um narrador fantástico mas a lista é muito grande eu tenho muitas influências tanto na TV como no rádio vou citar aqui Luciano Duvalli Silvio Luiz Galvão Bueno Januário de Oliveira são as minhas maiores influências na televisão são os caras que eu ouvi e falei porra eu gosto muito deles e vou me espelhar neles e no rádio Osmar Jorge Cury José Carlos Araújo José Carlos Temido aí eu sempre ouvi muito rádio de outros estados aí em São Paulo Fiore de Piotti José Silvério Oswaldo Maciel em Minas tinham dois narradores que eu achava fantásticos um que narrava os Jogos do Atlético na rádio Itatiaio o Ville Gonze e os do Cruzeiro na Itatiaio o Alberto Rodrigues e por aí vai grandes narradores todos eles tiveram pessoas que eu trabalhei por exemplo César Riso que foi um grande locutor de rádio foi um cara que me ensinou muitas coisas no meu início de carreira ele foi um grande mestre para mim sempre tinha generosidade para pô garoto faz isso vai ser melhor você fazer isso aqui e tal então são muitos muitas referências ainda bem que eu ouvi esses caras todos que eles são muito bons marcaram a época e aí eu fui pensando um negocinho daqui e dali e criei o estilo João Guilherme de ser no seu início de carreira você só pegou fera na Alvão Buen você ficou em algum momento da sua vida você ficou com medo tipo assim eu acho que eu não vou conseguir porque só tem pedrada só cara no início da carreira né cara na verdade eu nunca pensei nisso não porque primeiro quando eu entrei eu fiquei encantado porque eu consegui entrar né então eu já estava feliz de estar ali né aí passava no estádio eu vi o Zé Carlos Araújo o garotinho olha que legal o Galvão olha o Luciano do Vale eu ali convivendo com os caras muitas vezes em viagens é muito maneiro quando você se vê em igualdade de condição mesmo sabendo que você está começando mas você está ali do lado de um cara que é ídolo isso é fantástico é fantástico e aí o tempo passou e eu comecei a ter como colegas jogadores que eu admirava como torcedor como menino que acompanhava o futebol e depois como profissional eu narrei a carreira deles e aí os caras viraram comentaristas comigo incrível então isso é muito legal então eu nunca fui pensando nisso não eu sempre pensei assim pô consegui entrei e aí passo a passo e a gente ia trabalhando claro cada um com a sua meta com os seus horizontes com o seu plano pô tenho vontade de chegar até aqui de trabalhar em tal lugar muita diferença da televisão hoje para o streaming você hoje está na Paramount você tem o seu canal no YouTube qual é a diferença? a forma de distribuição para o público não vejo muita diferença eu acho que há uma diferença cada vez mais notada na comunicação que é a presença das redes sociais as redes sociais elas aproximaram o público do narrador do comentarista do repórter hoje estão todos misturados é porque antes era uma via de mão única a gente falava o que a gente queria na televisão antigamente assim porque eu costumo dizer que eu sou um cara da geração intermediária porque quando eu comecei em 1988 a grande novidade tecnológica era o fax as pessoas ficam maravilhosas olha o papel sai aqui não tem fio aí o telex que legal aí apareceu o primeiro celular que era uma mochila enorme com uma antena que furava o teto aqui e aí eu fui acompanhando essa evolução toda e tal então eu comecei numa época que era só o rádio a televisão e o jornal e aí foi surgindo a internet e aí veio a rede social aí apareceu o Orkut aí apareceu o Facebook e o Youtube tá aí que é maravilhoso então eu fui passando por isso tudo e a grande diferença que eu percebo é essa a presença do público hoje se você fala alguma coisa em um programa em uma televisão numa transmissão ou numa rádio você imediatamente você sabe o que o público tá pensando antigamente vinha uma cartinha que chegava de uma vez por mês e aí selecionava e te entregava quando te entregava o Ibope também fazia pesquisa ou então já mais avançado o e-mail mas o e-mail ele não vinha na sua caixa de e-mail ele vinha numa caixa geral da emissora até chegar você nossa às vezes não chegava então essa é a grande transformação eu acho a interatividade quando você saiu do rádio pra televisão qual foi a maior diferença que você encontrou entre as transmissões de rádio e de tv qual que é a maior diferença a maior diferença é que o lacarrador de rádio ele fala o tempo todo porque ele tem que descrever o maior número de detalhes possíveis na narração dele na televisão o narrador não precisa fazer isso porque o cara já tá vendo ele completa aquela transmissão ele diz o nome ele dá um detalhe da torcida ele traz uma informação e tal no rádio não no rádio o cara tem que dizer quem tá com a bola qual é o time ele tá atacando ele tá defendendo onde ele está se é na ponta direita na ponta esquerda no meio campo no ataque então ele vai falando 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 essa é a grande diferença então na televisão quando eu entrei eu tive que aprender a dar espaços na narração coisa que eu não fazia quando era no rádio e levou um tempo ali pra encaixar e achar o tempo correto o João Guilherme ainda tem algum sonho? cara eu tenho um sonho engraçado outro dia me perguntaram isso e eu acho que é um sonho até viável eu nunca narrei um jogo de Champions League sabia? jura? nunca narrei olha aí hein nunca narrei gostei gostei eu nunca narrei o jogo de Champions League é nunca narrei pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse jogo vai acontecer é bom super tranquilo eu acho que ainda tem alguns anos de carreira eu gostei comentando Vanessa Rich pode me dar que bom hein gostei gostei assim nunca fiz outro dia me perguntaram isso cara e aí eu fiquei pensando e o curioso eu já narrei tudo né no futebol em outras modalidades também as competições mais importantes mas no futebol eu nunca narrei a Champions eu já narrei Europa League já narrei Conferência League já narrei Copa do Mundo já narrei Eurocopa já narrei Copa América já narrei tudo quanto é Copa de Continente de Clube de Seleção mas a Champions eu nunca narrei então é isso falta narrar um dia uma partida de Champions League quem sabe você acha que é um caminho sem volta todo mundo está indo para o streaming você acha que a TV está perdendo um pouco a grande audiência que tinha você acha que o streaming vai ser a nova força a nova TV aberta eu acho que na verdade o que vai acontecer eles vão acabar se misturando vão somar forças porque o streaming ele está na televisão muita gente já vê o streaming num aparelho de televisão outro dia um cara até mandou uma mensagem para mim engraçada eu até respondi aí ele expliquei ele falou assim pô eu não te vejo mais na minha TV eu só te vejo no streaming no Paramount aí eu perguntei para ele mas onde você me viu no seu celular no seu computador ele falou não eu te vi na minha TV eu falei então eu estou na sua TV só que as pessoas é natural isso toda novidade gera incertezas gera dúvidas muita gente ainda não se tocou que a internet ela já está dentro da televisão você vê o YouTube você vê a Netflix a Netflix que foi uma revolução que mudou esse consumo todo você vê tudo ali na TV eu acho que a TV ela continuará existindo e ela vai se fundir ali com o streaming a grande diferença vai ser a forma de distribuição eu acho que é isso como o rádio também que hoje em dia tem imagens exato exatamente o rádio se reinventou conta aquela situação que você estava no carro com o teu filho ouvindo o jogo no rádio e aí teu menino falou conta isso pai o que você vê na minha época eu tenho 51 anos na minha época ouvir jogo no rádio era o máximo era tudo que legal e aí eu ficava ouvindo os caras e a gente veio do rádio nossa formação veio do rádio o rádio é maravilhoso o rádio é a grande escola da comunicação pra mim mas aí eu coloquei um jogo no rádio pro meu filho meu filho tem 8 anos ele é da geração YouTube da geração TikTok da geração iPhone da geração iPad é tudo ele já está nessa então assim ele não tem o hábito de ouvir rádio como eu tinha na idade dele e aí eu coloquei no carro ele falou papai o que é isso aí esse cara está falando rápido eu falei meu filho isso aqui é isso aqui é a narração de um jogo de futebol papai na sua idade ouvia muito papai adora isso aí ele falou assim é meio estranho e eu fiquei pensando naquilo como os públicos são diferentes porque cadê a imagem é cadê a imagem e aí o rádio que muitos dizem o rádio vai acabar já acabaram com o rádio várias vezes e o rádio jamais acabará porque o rádio ele se reinventa por exemplo agora existe o rádio com imagem antigamente se falava assim rádio é som TV é imagem agora não tem mais isso agora o rádio também é imagem porque você pode ver os estúdios as transmissões dentro do YouTube você vê o profissional então isso tudo é uma grande transformação mas me chamou a atenção isso do meu filho meu filho por exemplo se ele estivesse acompanhando aquela transmissão pelo YouTube ele não ia achar estranho porque já faz parte do mundo dele ele olha ali o cara falando narrando o jogo pô legal como ele já fez comigo ele já viu e falou pô bacana mas quando ele só ouviu ele falou pô estranho isso aí né papai eu achei o maior barato eu fiquei pensando muito sobre isso então o João Guilherme narrador e apresentador a gente conhece e o pai e o família ah cara é um cara muito tranquilo assim bem caseiro é caseiro agora depois do tempo agora é mais devagar o João ficou morando muito tempo em São Paulo com a família dele aqui no Rio de Janeiro é muito difícil isso exato e quando você é narrador você passeia pelo Brasil inteiro você está sempre viajando o Brasil as Américas você está sempre em trânsito é mas assim sou um cara muito caseiro muito tranquilo adoro ficar com a minha família estar com os meus filhos jogar videogame assistir séries ver esportes assim além de trabalhar muito eu gosto muito de ver também eu gosto muito de ter essa experiência de ficar do outro lado como espectador porque é totalmente diferente você estar narrando e você ser o espectador João Guilherme como espectador já xingou o narrador já cornetou também já narrou até jogo dos meus filhos presente de aniversário eu só mandava assim fulano passou para não sei quem gol do Lourenço aí ele narrava no Whatsapp ficou legal ficou perfeito que bom você é João Guilherme dá licença a receber ele já sabe ah sim sim e isso até é uma história legal isso é uma história lá dos primórdios por que eu desenvolvi aquela capacidade de fazer aquela transmissão que a gente reviveu aqui agora no rádio quando eu comecei em 1988 existia algo muito comum nas emissoras menores chamado dublagem o que era dublagem a emissora não tinha condição de ir até o local do jogo só as grandes rádios iam então o que as rádios pequenas faziam elas ficavam num estúdio ouvindo a transmissão da Rádio Globo da Rádio Estupi da Rádio Nacional que eram as maiores da época e o narrador ficava ouvindo e criando o jogo dele em cima da narração que ele ouvia muito bem isso então já ouviu o Zé Carlos Araújo já ouviu o Valdir Amaral já ouviu o Jorge Cury e eles falavam lá vai o Flamengo pela ponta direita recebe o Vasco no campo de ataque e ali eu criava a minha transmissão pra minha rádio o cara falava o Vasco está no campo de ataque eu falava o Vascão da Gama indo pra cima no ataque e por aí vai e aí você acaba desenvolvendo essa habilidade que depois anos depois eu usei na televisão isso você não sabia João você é um cara fantástico obrigado iluminado uma pessoa extremamente humilde generosa porque você ajudou e aí eu falei aqui do Narra quem sabe ah legal eu tenho muito orgulho disso sabia eu queria falar pra você aqui publicamente que você é o narrador que faz a transmissão mais humana que hoje eu enxergo você conversa é uma narração conversada o telespectador ele se sente parte ele se sente seu amigo pô que legal esse é um elogio muito grande meu amor obrigado querida obrigado isso é um enorme elogio que você fez porque assim a gente comunica pra pessoa que está nos assistindo então se a pessoa que nos vê ela se sente próxima de nós a missão está sendo cumprida porque quando você fica de longe lá naquela barreira não fica aí que eu tô aqui não fala comigo não não fala comigo que eu tô aqui você fica aí não isso não existe e principalmente nessa época de interatividade redes sociais você tem essa facilidade de se aproximar cada vez mais do público muito bacana Inacreditável Inacreditável Maravilhoso Vanessa Rich você é um deboche Obrigada e assim encerramos mais um resenha Londres pra você que estava com a gente aqui na Rede Com o Brasil no YouTube João Guilherme um deboche Obrigado prazer grande sucesso pra vocês espero ver os brilharem e tenho certeza que verei muito sucesso não desistam continuem lutando valeu e aí não desistam não desistam não desistam eu não desistam eu tudo não desistam eu Obrigado.